Olá, bem-vindos ao canal Orquidagem Online. Eu sou o Luiz Marcos, com esse anime da Orquidagem Maloca. E hoje, o segundo dia de gravação no 24º Salão da Cataleia Valkiriana, aqui em Rio Claro. Se não viu o vídeo de ontem, dê uma olhada, ela tem uma promoção. Aliás, são duas promoções. Dá uma olhada no vídeo de ontem. Tá valendo os comentários no vídeo de ontem, tá? Ok? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal e participe da promoção com sorteio amanhã às 15 horas. Mas, vamos olhar o Salão da Cataleia Valkiriana? Bora lá! A área de exposição é bem pequena, com algumas plantas de excelente qualidade. Aqui, tem algumas plantas da Priscila Fonseca que vieram a brilhantar a exposição. Aqui, Cataleia Nobidor Ciclone. Esta aqui é uma Valkiriana Cerúlia. Evolução Azul do Zonato. Uma Topazzo Azul Selfie. Dá uma olhada só. Olha essa raridade. Uma Cataleia Granulosa Alba. Gente, isso é difícil demais de encontrar. Essa planta, se não me engano, foi campeã em Americana no ano passado. Ou foi ela, ou uma outra planta da Priscila também. Uma outra Granulosa Alba. Aqui, uma Flâmia Dona Terezinha, do Rodrigo Martinho. Uma Fumila Alba, do Marcelo Natsif. E aqui, uma Ensíclea Cordígera, de Nomaro Selfie. Dá uma olhada só que show isso. É um show, essa planta. Essa planta é do CCC, do Cláudio Câmara Cunha. Também da Sociedade Bandeirante. Aqui, uma Portinara, do Rodrigo Martinho. Uma Valkiriana Tipo. Uma outra Tipo. Essa aqui, só pelo jeito de estaquear, deve ser do Henrique Conrado. Nessa decoração. Aqui, a Catleia Percivaliana, com muitas flores. Um show de floração de Catleia Valkiriana. E essa Marmorata, tocando em frente, do Marcelo Natsif. Olha a coloração disso, que show. Eu já mostrei no vídeo de Vespasiano. Por falar em Vespasiano, se você não assistiu o vídeo da exposição de Vespasiano, aliás, são dois vídeos. Dê uma olhada. Uma exposição excelente, com plantas de excelente qualidade. Eu tive que dividir em dois vídeos. Porque não dava para deixar de comentar as plantas. Não deixe de assistir. Segue aqui, tá? Aqui é a Matheus Natsif. Do Marcelo. Uma nobílior. Flor muito grande. Essa não tem plaquinha, não sei de quem é. Uma Catleia Valkiriana Cerúlia. Da Priscila Fonseca. Redentores Mater. Muito bonita. Catleia Alba Andrômeda. Essa do Cláudio Cunha. E aqui, uma trilabela da Priscila Fonseca. Eu não consigo chegar mais perto ali, porque tá vazio. Eu não quero mexer. Aqui, uma malha. Isso deve ser cruzamento do Henrique. Cruzamento de Ferentona com Pink Brasil. Não sei de quem é essa planta, não. Uma planta muito bonita. Aqui, uma marmorata. Da Priscila Fonseca. Olha a coloração disso, gente. Que planta linda. E tem até uma boa planicidade. Aqui, é a Tuti Frutti. Planta do Cláudio Cunha. Olha o detalhe desse labelo. Olha que coisa linda. Muito bonita esse labelo. Aqui, uma novilha. Essa mazoé com Dom Rafael Wenzel. Com CE. Eu não sei como conheço esta planta. Mas é uma planta do Cláudio. haste com quatro flores. Duas hastes com quatro flores. E aqui, o pódio. No pódio aqui do Salão da Cataleia Valkiriana. São três plantas só. Olha esta Sophronites vitigiana. Enorme. E é uma planta nativa. Que show de planta. Melhor Catleia Brasileira. No vigésimo quarto. Salão da Cataleia Valkiriana. Em primeiro lugar. Essa é. A Maitê. Conrado. É um cruzamento de sex-faction. Com patroa. Gente, dá uma olhada na planicidade disso aqui. Olha a planta de lado. Parece uma gilete. Labelo bem. Bem pronunciado. E ela recebeu o troféu. Evaldo Wenzel. Como a melhor Valkiriana. E. Aqui. Aqui. Uma quadricola. Uma senhora quadricola. Do Rodrigo Martim. Também na Sociedade Bandeirante. Muito bonita. Olha essa coloração de labelo. E o tubo. Excelente planta. Parabéns. Aos premiados. São poucas plantas. São poucas plantas. Mas de uma qualidade. Impressionante. Mas vamos ao que interessa. A área de vendas. A segunda parte. Que é um forte. No Salão da Cataleia Valkiriana. E. Vamos. Para o outro lado. Um lado eu já mostrei. E aqui. O meu sócio. Henrique Conrado Neto. Tudo bem Henrique? Tudo bem Henrique? Vamos fazer mais uma matéria. Daquelas especiais. Com nossos amigos arquidófilos. Vamos. É. É isso aí. Diga uma coisa. O que você tem aí? Valkiriana. Está liquidando? Valkiriana. Com as plantinhas bonitinhas. Com os preços especiais. R$ 150. Está liquidando? Liquidando. Uma ou outra. Que tem um precinho. Mais. Elevado um pouco. Mas é. No geral. R$ 150. Cerulha. Semi-alba. Tipo. Trilabelo. Essa aqui. É cruzamento com a com limão ou não? É. Com limão. Com a 15. É. Tem cara. Vamos ver mais. E aí. Então forte. Que é no Biller. Aí vem. As no Biller. Que a gente está. Está aqui com elas. A male. Tem mesquita também. Aqui o cruzamento de vereda dos Buritis com a male perfection. Isso aqui está o tamanho o que? T3? T4? T4. T4 já. A R$ 400. O que mais que tem aqui? Esse aqui é Anápolis com Tangará. Aqui a gente tem um resultado dela já. Uma planta que dá forma boa. Não está aparecendo. Mas é um pouquinho pelórica. E algumas ficam mais pelóricas do que isso aí. É. Porque custa Tangará, né? É. Aqui um cruzamento de... A gente quer umas plantas mais escuras, né? A Rota dos Navegantes com a Trembão de Goiás. Essas estão saindo, ó. 250. Aqui uma Catleia Mesquita que já tem resultado também muito bom de cor e de labelo muito desenhado. É a JPS com a Nivaldo Monteiro. E essas estão saindo R$ 200. R$ 200. Aqui um cruzamento de Nobílio Oramali Alba. Nobílio Oramali Alba. É a Mali Conrado. Que ela é Zap Self com a Mali Didi. Que é o quê? Didi é nativa. Essas estão saindo R$ 300. R$ 300. Aqui Nobílio Oralbo. O Nobílio Oralbo El Duende com a Casa Linda. E esse tá... Casa Linda também é nativa, não? Casa Linda é um cruzamento. De quê? De... Skinuit. Skinuit. É um cruzamento de uma cerúlia com a Alba Skinuitchen. Skinuitchen, é. Nuvem branca em alemão. É... Cruzamento de Alba com cerúlia que deu tipo. E o selfie dela deu Alba. É uma coisa genética. É uma coisa impressionante. Aqui tem Valkyriana. Aqui é o sibling da Primogênita com Calimã, né? A Conrado 4 com a 6. Muito bom. Aqui, ó. Um cruzamento que deu certo. Que é a criptonita com fatinha 56, cerúlia. Um cruzamento que mais parece um meristema. Porque as coisas são tão parecidas uma com a outra. E saiu esse padrão? Eu fiz tudo nesse padrão. E as que estão saindo a 300 reais e a NBS. NBS. Porque ela é uma planta tarracadinha assim mesmo. É uma planta baixinha. Tipo a criptonita, né? Aqui um cruzamento de Nobilio Oramali. É Delvais com Perfexion. É Delvais é cruzamento de duas nativas feita pelo Aniel Canier com a Perfexion famosa, né? E essas estão saindo a 300 reais. 300 reais. Mas, cara. Tem uma... Deixa eu ver uma coisa aqui. Posta de planta no toquinho. O que você tem aqui? E que valor que está saindo? Aqui, ó. Um cruzamento de duas Amali. De muito boa forma, né? É a Marcia Conrado com a Casa Nova. No toquinho, tamanho P3 para P4. A 250. Aqui mais a Mali. Um Sibling de S427. Vitória com Belo Monte. E essas estão saindo a 150 reais. Aqui, a The Best Dream. Com a Nossa Senhora Aparecida. Essas estão saindo a 250. 250. O cara é o rei do Nobilio. Mas o cara é lá de Goiânia, né? Então. E aí? Como é que está lá a disposição? Ó. Daqui duas semanas. Dias 12, 13, 14 e 15. Próximos agora de julho. Esperamos vocês lá na exposição de Goiânia. E no encontro dos colecionadores das Catleias do Cerrado. Catleia Nobilio. Catleia Valkeriana. E Catleia Mesquita. Com as nossas plantas. E mais excelentes vendedores. Melhores do Brasil. Convolan. João de Itaúna. Fernando Terra. E Edson Ferraz. Para vocês escolherem a sua planta. E a gente que é de lá também, né? Portidário Horty de Arden. No Bosque dos Buritis. Na Rua 1, Setor Oeste. Repete o horário ou o dia? Horário das 8 às 18. No Bosque dos Buritis. Rua 1, Setor Oeste. Dias 12, 13, 14 e 15. De julho. Agora. Próximo daqui duas semanas. Muito legal. Nessa eu, infelizmente, não vou poder estar. Tive convite do Henrique e do pessoal da Associação de Goiânia. Pessoal de Goiânia doido. Nosso amigo malato. Eu sou louco para conhecer Goiânia. Mas não vai faltar oportunidade. Tem ótimas referências de lá. É que, infelizmente, eu tenho alguns outros compromissos. E dessa vez a agenda não deu certo. Mas a gente conseguiu gravar um vídeo aqui chamando o pessoal. Já valeu. É isso daí. Não é? Então, pessoal, que puder ir à Goiânia, já está marcado aí. E eu vou fazer alguns chamados para vocês aí nas próximas semanas. Hencão, muito obrigado. Obrigado, Cê. Tá? Você não vai mandar entrar no meu canal, não? Não. Dessa vez, não. Mas recomenda, peraí para o pessoal se inscrever. Pessoal, se inscrevam no canal. Chega lá, dá o joinha. Compartilha. E, assim, graças a Deus, um trabalho bem feito é reconhecido, né? Cada vez mais inscritos no canal do Maloca. Porque a qualidade, vocês que acompanham isso, sabem como que é. E, na qualidade e, quali, e... Tudo, assim, muito bem explicadinho. Tudo sobre o que os orquidópolos querem ver e ouvir. Muito obrigado, Henrique. Valeu, querido. Poletorquídeas. Outro stand. Meu filho. A coisa bonita é essa aqui. É criação ou não? Não. Lar com guinomos com deolana. Guinomos com deolana. Tá saindo a quanto? Dois e mil. Dois mil e quinhentos reais. A planta inteira. Muito bonita. Isso aqui é cruzamento? É. Humila moena. Humila moena, mas é cruzamento seu ou não? Não. Tem filha sua aqui, por acaso? Aquelas... 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 Tá aqui, eu não tô sem outro microfone. Eu tô deixando ele falar ele aqui. Então, eu tô cobrando. Meu filho, vai me apresentar suas plantas. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Dona Redonda. Com a mesiana. Não, na verdade, não. Dom Rafael com a redonda. Com a mesiana. Você que fez o cruzamento? Nós fizemos o cruzamento. Aqui. Outro cruzamento nosso. Também de Dom Rafael com a redonda. Com o fatal. Tá. Nosso também. Aqui também. Boleada. Boleada com o fatal. Com o perfection. Aqui vai dar tudo super nova, né? Com certeza. Como a pessoa fala. Então, saindo a quanto? Tá. Uma planta, 60 reais. Duas plantas, 100 reais. Ok, então. Já pra florir. Ah, já tem aqui a promoção, tá? Dá uma olhadinha. Até amanhã. Domingo. Quem vier pra cá. Já pode procurar. Colete Orquídeas. Aqui ao lado. Orquidário Marcelo Nassip. Vou dar uma olhadinha aqui. Sem atrapalhar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Catlea Clã de Alba. Com a Clã de Cerulha. Esses estão saindo a 70 reais. Dá uma olhada só. Que show isso aqui. A 200 reais. Tem cruzamento de violaça e cerulha. Fábio Narras. Com o BV número 1. Esses estão saindo a 40 reais. O que mais? Aqui. Nobílor Alba. Com Gnomos. Nobílor Semi Alba. João de Porá. Com a Gnomos. Esses estão saindo a 100 reais. Sofranides coxina nativa com nativa. Essas a 40 reais. Lélia Anseps Alba Tubular com a Tipo AWZ a 25 reais. E a teteia, né? Do lado da Marcelino. Hã? Essa teteia é de lá Marcelino. Outra coisa. Aqui no 24º Salão da Capeléia Malpiriana. Além de orquídeas para todos os bolsos e todos os gostos. Também tem folhagens que eu já mostrei lá em Uberaba. E vou falar com o Rodrigo. E aí, Rodrigo. Beleza? Beleza. Cara, o universo que eu não conheço nada. Mostra um pouco para mim aí. Vamos lá. Apesar que a luta é um horror, mas vamos embora. Tá, o reflexo está bem aqui. Antes daqui eu escolho o amor por falo titânio. Tá? Que é a maior inflorescência do mundo. Tá? Isso aqui já é uma planta que floresceu aqui no Brasil. Gente, dá uma olhada o tamanho da flor cadávera. É isso? É a flor cadávera. Imagina o perfume disso. Não, é bem, bem desagradável, né? Vamos lá. Lembra o Cubofilo? Pior. É pior? É pior. É pior. Bem pior. É bem pior. Vamos lá. Antes tem aqui o Anturion Veits, né? Conhecido o... Olha que cor linda. Conheço com essa luz. Bateu uma luz aqui. Olha que lindo. Bem... Dá uma olhada. Eu já tinha mostrado lá na conferência em Uberaba. E aqui é o próprio. Se vocês deram uma olhada, eu não sou lá essas coisas, mas eu tenho R$1,70. E ele R$1,82. R$1,82. Olha só a folha. Rapaz, você pode sair pelado com ela de flor de... Na frente, tá tranquilo. Na frente, tá tranquilo. O Anturion Regale. Olha que folha linda. Tá. Essa tá saindo quanto? Essa tá saindo R$250, tá? Tá um preço bem bacana. Tô dentro do Espírito Santo. Tá? Já que é uma das contas mais desejadas aí por todos os colecionadores do mundo. De Araça, tá? Mais Espírito Santo. Temos aqui o... O Anturion Condor. Que a folha chega aí também a 1,5m. Essas? É... Ah, isso aqui é da cordineira do Condor mesmo. Divina do Peru com o Equador. Bem legal. Bem legal. Cara, dá uma olhada nessas verificuras. Essa aqui é do Peru. É muito bonita. Realmente, essa aqui tem... Os desenhos muito bonitos. Essa aqui sai a R$250. R$250. E você tem mudas alguma coisa assim, não? Essas aqui já acabaram as mudas. Aí tem algumas mudas de outras espécies aqui que ainda tem. Algumas já acabaram, tá? Mas, por exemplo... Eu tenho aqui do Anturion Rainha. Que é o Anturion Marocchiano. Legal. A gente tem mudas dele. Essas estão saindo a R$250. R$250 e R$150 também. Tá? Menores. R$150. O Anturion Lussurians. Tá? Parece um clássico, né? Meio metal. Tem mudas também por R$150. Isso foi fácil aí também, não tinha? Fácil, acabou, cara. Acabou tudo. Só ficou esses dois aqui, ó. Gente! Acabou ontem. De ontem pra hoje, acabou tudo. Acabou tudo. Páfio. Parabéns a Deus, então. Parabéns. É, os lábios foram grandes, acabou. Eu tava esperando pra mostrar pro pessoal que gosta de Bobofilo. Praticamente... Uma vez mais coisa que já esgotou ontem. Esse aqui qual que é? Esse é o Drury. Esse é o Parfio Drury. Tá R$350. Já é adulto. Adulto. Aqui... Bobofilo Graviolens. São os últimos. É. Esses estão saindo a R$150. É, aí R$250. Então, Graviolens R$150. Esse aqui é um Prague. Esse é um Prague. É um Páfio. É um Páfio? Tá mesmo? É de Cranco. Esse eu nunca tinha visto. É. Eu não entendo muito de Bobofilo, mas algumas coisinhas eu acho bem interessante. Legal. E tem alguma coisa ainda que dá pra escolher. Bem legal. Então, pessoal, aproveita. Até amanhã. Ó, como eu sempre falo. Quem chega primeiro, come pão quentinho e bebe água limpa e fresquinha, tá? É. Hoje, sábado, praticamente, o pessoal de Páfio que podia vir aqui pegar bastante coisa, já não vai encontrar mais nada. Graças a Deus. Ainda bem que tem boas verdes. Mas legal. Vamos finalizar aqui com o Rodrigo. Rodrigo. Legal que você vendeu bastante. Obrigado. É um universo muito bom. Muito obrigado aí pelas explicações. E até uma próxima exposição. Valeu, pessoal. Se inscreve lá no canal do Maloca, o Equidário Online. Tem bastante informação interessante, atualizada, tá? E vale a pena estar acompanhando. Opa, já dá pra mim. Brigadão, querido. Um abraço. É isso aí. Mas é um outro universo que eu vou começar a brincar essa coisa de folhagem. Mas sabe o que é legal, gente? A gente pega e cobra e pega os caboclinhos. Assim, ó. Eu vim cobrar promessa. Você sabe que dever pra pobre é complicado. Pobre, cobre. Fala pros outros aí. Cobra. E fala pros outros aí o que você tá devendo. Cara, tá bombando o vídeo de ontem. Eu vi, eu vi. Eu falei, deu joinha a todo mundo. Galera, muito obrigado a todos que foram no vídeo de ontem e deixaram lá a Maloca MPK. O sorteio tá de pé. Sai do Maloca. Fechado. Amanhã, 15 horas. 15 horas. Então, vocês têm amanhã até 15 horas pra ir no vídeo de ontem. Colocar a Maloca MPK que vai sortear um esfagro chileno e um adubo de floração de mil quilos. E eu vou mandar aí na sua casa. Sem frete, sem nada. Vocês vão receber o produto aí, tá bom? É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Amanhã, às 15 horas, nós estaremos encerrando essa promoção que eu consegui com o pessoal do Mundo MPK. Só vale se for inscrito no vídeo de ontem, tá? E se você for inscrito. Então, corre lá, escreve. Maloca MPK, tudo junto. Maloca com K, NPK. Faça o seu comentário e o sorteio amanhã, às 15 horas. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live aqui com o sorteio. Mas só no vídeo de ontem. Tá? Da primeira parte da área de vendas do Salão da Cataleia Valkiriana. Outra coisa, pessoal. É pra inscrito. Se você escrever só e não for inscrito, não vai levar. Então, tem que ser inscrito e escrever. Maloca, NPK. Outra coisa também. Não adianta escrever. Ah, eu quero o brinde e tal. E não colocou. Maloca, NPK. Não vai levar o brinde. Perfeito? Eu vou ficando por aqui. Mas daqui a pouco, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri